Bom dia, boa tarde, boa noite galera do meu canal Alex Trunk Portugal É isso aí galera, hoje dia 22 de abril de 2021 São exatamente 15 horas e 20 minutos Estamos aqui no parque ecológico em São João da Madeira Chama Parque Nossa Senhora dos Milagres Tem uma capela ali em cima, vou ver se consigo mostrar Ela pra vocês aí Lugar magnífico aqui pra fazer uma caminhada, fazer exercício ao ar livre Piqueniques, muita gente, muitas famílias vêm pra cá fazer piquenique Agora vai entrar o verão É comum aqui em Portugal o pessoal procurar áreas no meio da natureza Dentro da cidade aqui realmente está mesmo no miolo de São João da Madeira E esses parques existem em praticamente todas as cidades aqui em Portugal E pela Europa fora São magníficos mesmo esses lugares Vou ver se consigo dar uma volta de carro Porque é permitido andar de carro Pra mostrar um pouco pra vocês aí, beleza? Só um minutinho aí Ligar a baratinha aqui Hoje estamos na baratinha Ela merece um pouco de atenção aí também, né? Tá muito verde já, ó Vou fazer aquele vídeo que eu prometi pra vocês aí A gente tá mostrando Essa época do ano que as árvores estão todas Cheias de folhas Porque no inverno elas ficam muito secas Muito secas O pessoal falou aí Um seguidor aí comentou que são folhas caducas Árvores caducas Que são próprias mesmo pra Pra região aqui da Europa Que no inverno elas caem as folhas Pra poder passar mais a luz do sol E no verão essas folhas Elas se cobrem de folhas novamente Pra poder fazer sombra Magnífico, né galera? A natureza é magnífica mesmo Só um minuto Então vamos lá Mostrar pra vocês aí da melhor maneira Esse lugar magnífico aqui Vem uma moto aqui Vamos guardar ela passar CTT É a moto dos Correios Eu já estive aqui fazendo uma caminhada com Com a Rádio Patroa Pra Baixa Proibido Rapaz vindo Tá fazendo corrida aqui Como eu disse galera É muita gente que vem pra cá Muita gente que vem pra cá Tem vários caminhos Que você pode fazer trajetos Diferentes Isso é magnífico A moto 70 tá lá embaixo Aqui tem uma espécie de um lago aqui Não consigo parar aqui Só um minuto Baratinha tem um barulho diferente Parece barulho de caminhonete Meus amigos aí do Brasil falam assim Parece barulho de caminhonete Caminhonete é as picapes do Brasil A diesel Como ela é a diesel O barulho realmente é parecido Olha que lugar magnífico Tem uma Uma nascente ali Magnífico né Isso aqui no verão tava seco Quando eu estive aqui Ó no verão O ano passado eu estive aqui com a esposa No início do ano passado No início não né No fim Era inverno Essa água tava Não tinha água aqui não E não tava fazendo Não tinha muita água Descendo ali naquela nascente não Agora Este ano tem bastante água Também choveu muito Esses dias também tem chovido bastante O pessoal limpando ali Mantendo o parque limpo Como eu disse no outro vídeo aí Eu tenho prazer Me contestaram Mas eu assino o que eu falei Que eu tenho prazer de estar De pagar impostos aqui em Portugal Porque Realmente esse dinheiro é convertido Ao nosso bem estar A saúde A educação A conservação das estradas De parques A segurança pública E é isso aí Não tem porque eu contestar Eu pessoalmente não tenho porque eu contestar Se alguém contestou Ou venha contestar Aí Cada um é cada um Eu falei que eu pago o maior prazer Porque eu vejo o retorno Hoje mesmo eu estive no centro de saúde Fui O procedimento todo De fazer A A O cadastro pra ser atendido A espera pra ser atendido Tudo E o atendimento Mais o exame de urina que eu fiz Tudo de graça Pra atendimento de urgência Eu não fiquei lá Nem uma hora e meia No total No centro de saúde Aqui em São João da Madeira Fui atendido Super bem atendido A médica Fez todo o procedimento E Agora eu vou fazer Um Um exame Dos rins Já marquei Tudo de graça Então quem falou aí Que pagou vinte e poucos euros Pra ser atendido aí Eu não sei Onde é que foi Onde é que deixou de ser Só sei que o meu Todas as vezes que eu precisei De saúde pública aqui Fui muito bem atendido E os exames foram gratuitos E o atendimento também gratuito O máximo que eu paguei Acho que foi Quatro euros e meio Lá na polvo de Varzinho uma vez E os exames Acho que foi um euro Dois euros Só um minuto Então é isso galera Mais um exemplo aí De De governo Exemplo de civismo Que as pessoas Mantém o local limpo Não é porque tem O pessoal pra limpar Porque as pessoas Mantém o local limpo É raro Alguém com espírito de porco Jugar o lixo no chão Pra não respeitar Tem um parque ali Tem um barzinho aqui Mas não tá funcionando Tem um parquinho De criança ali Onde eu mostrei Aqui na parte de baixo Pra vocês Olha lá Lá embaixo Lá tem um parquinho De criança Lixeiras espalhadas Por todo o parque E é isso O acesso ali Tá fechado galera O acesso ali Tá fechado Vou ver se eu paro O carro aqui E subo com vocês A pé ali Pra cima Pra mostrar Pra mostrar pra vocês Ali A igreja Nossa Senhora dos Milagres Aqui tem uma estrada Que vai estar fechada Tem um senhor Correndo ali Vou arrumar um local Pra eu parar o carro aqui E logo logo Eu mostro pra vocês A igreja Nossa Senhora dos Milagres Só um minuto Estamos de volta aí galera A baratinha vai ficar aqui Não tá atrapalhando Tem uma rotunda aqui Já estamos Adequadamente Né Conforme as normas De máscara Pra evitar Proliferação Do vírus aí Aqui é o parquinho Que eu mostrei pra vocês Aí ó Sala de chá parque Tem umas mesas ali Eu não sei Pelo jeito Deve estar funcionando Tem mesa ali Mas não sei o horário Parquinho ali embaixo Ali pras crianças Aqui tem um trajeto A pé Que sai lá na Na parte de baixo Da praça E é isso Bora que bora Eu vou atalhar por aqui Se eu for dar a volta Vai demorar muito O pessoal tá caminhando Fazendo uma corrida Tem bancos Tem uns locais Que tem mesas Pra fazer piquenique Aqui galera Eu vou cortar um atalho aqui Porque se eu for dar a volta Pela Pela estrada principal ali Vai demorar uns Dez minutos Pra eu chegar na igreja Então Vamos atalhar aqui Não tem problema É um caminho Só cuidado Pra não cair Só fazer exercício aí O carro tá ali embaixo Pra vocês verem lá Vai ficar magnífico isso aqui Esse é um dos parques Que existe aqui Em São João Tem outro parque Que é o parque Do Rio Ui É isso mesmo galera Rio Ui Fica no outro extremo Da cidade Próximo ao McDonald's Tô um pouco afregante Galera Fica da máscara E porque eu tenho Uma bronquite aí Que tá atacada esses dias Casalzinho de namorado Ali na frente da igreja O pessoal da limpeza Tentar evitar Mostrar eles ali Tem uma placa aqui Ao contrário né Criei o centro no meu mundo Homenagem do município São João da Madeira A irmã Maria Antônia Guiarte Pinho No primeiro aniversário De seu falecimento 8 de setembro de 2020 Homenagem aí A essa senhora Irmã Maria Antonieta Ela era irmã de caridade Pelo jeito né É isso aí Tudo muito florido Porque é primavera ainda né Verão ainda Ainda está se anunciando Mas a primavera é magnífica E tá Um dia bem ensolarado Pra vocês verem Nós estamos dentro da cidade mesmo Depois eu vou ver Uma parte alta ali Pra estar mostrando pra vocês A igreja tá aí Nossa Senhora dos Milagres Tentando mostrar o casal ali E é isso Vou pausar aqui Daqui a pouco eu mostro a igreja Galera Nossa Senhora dos Milagres Muito bonito Isso aqui Magnífico né galera Muito bonita mesmo O casal tá atrás da Da entrada ali Então não dá pra mostrar eles Vocês verem Lá embaixo é a cidade Estão reformando aqui A calçada Tem outra placa aqui De homenagem Eles estão aparando Essas relvas todas Esses capim aqui Eu poderia esperar Fazer o vídeo Porque isso aqui Vai ficar tudo Arrumadinho Mas Não tem problema Vocês já sabem Sobre o que eu disse aí Que ele sempre mantém Tudo muito organizado Abelmiro Antônio da Silva Pioneiro da construção Desse santuário Em homenagem Dos sanjuanenses Pela passagem do Cinquentenário Aniversário da sua inauguração Seis dons de 1988 Seis dons de 1988 Aurelio de Santos Leite Do Balino da Silva Duarte E Manuel Henrique da Silva Não Aurelio de Santos Leite Do Balino da Silva Duarte E Manuel Henrique da Silva Pela sua completação Do princípio ao fim Na construção desse santuário Em homenagem dos sanjuanenses Ao comemorar O quinquinquinquento Do aniversário Da sua inauguração Acho que eu falei certo Né galera Cinquenta anos Deu aniversário Muito bom Mostra a igreja aqui De perfil E é isso Ali embaixo tem os bancos Que eu falei com vocês Bancos com mesas Para Fazer piquenique Ai que maravilha isso Isso é maravilhoso Dentro da cidade Num lugar desse é magnífico demais Ali tem Umas casas de banho, banheiros Muito bom isso né galera Tem uma escola do outro lado As crianças que estão atravessando Aqui é a rua acima de onde eu estava De onde eu iniciei o vídeo Na parte de baixo Igreja novamente Arquitetura muito bonita Parque Nossa Senhora dos Milagres Quem quiser vir visitar Esse pinheiro parece ser muito antigo Para quem quiser Para quem estiver passando próximo São João da Madeira Quiser conhecer esse lugar magnífico Está aí Só procurar no Google Maps Vocês não vão arrepender Passar uma tarde aqui Um dia Com a família Um lugar Um lugar magnífico No meio da natureza Tudo muito limpo Tudo muito organizado É isso aí É isso aí Fique com Deus E novos vídeos E eu vou estar falando para vocês Qual vai ser a nova saga De vida aí Na nossa vida em Portugal Beleza Fique com Deus Até o próximo vídeo Deus o comando sempre Um abraço E fui Fique com Deus Fique com Deus